Salve a minha cidade, no extremo sul da Bahia Convido o meu compadre para cantar-te com alegria Convido o meu compadre para cantar-te com alegria A ponte da ferrugem Um cabra pulou de ponta cabeça Será suicídio, Zé? Apenas um jacaré de cuca fresca A cachoeira dos catabrigas, a cachoeira dos catabrigas A ponte cristalina pelas colinas deslizou Pura vontade da natureza para banhar o meu amor A rua Medeiros Neto Nossos rivais vão e vêm Sobre as nossas cabeças As nossas cabeças As pedras gemem Amém Amém Salve a minha cidade, no extremo sul da Bahia Convido o meu compadre para cantar-te com alegria Convido o meu compadre para cantar-te com alegria A ladeira do rosto Puxo Alumbra a minha visão Minhas mãos Minhas mãos tão pequenas Os meus olhos tão grandes Nessa imensidade O rio água preta O rio água preta Banhou tanta geração Está saindo Está saindo do mapa Para o nosso coração Está saindo do mapa Saindo do mapa Para o nosso coração O estádio Teixeira Bola sete O goleiro Das sete chaves O guardião O pedreiro O goleiro O nosso heró De coração O pedreiro O pedreiro O goleiro O nosso heró De coração A paróquia Nossa Senhora da Ajuda Santíssima Santíssima E Padroeira Nós te cantamos na praça Nós te cantamos no púlpito Na rua E na saideira Nós te cantamos na praça Nós te cantamos no púlpito Na rua E na saideira Na rua E na saideira E na saideira E na saideira Tchau, tchau